E eu defenso hoje a Red Chico Mais uma vez, para 2003, para 2004 A nossa rima fala de gueto, bem-te e muito mais Dicas que eu escrevo dedicadas a retais É verdade, este som é para vocês Esteja em qualquer canto do mundo Aqui na street, ó te chaves, lembras dos times Que a rua estava a luta, são esgotada Bem-vizem todo o lado e capi, está da molhada Dificuldades de vida crescem para mim, para qualquer um Hoje, quem tem connosco, quem puxa atrás e faz Põe um pouco, pega ou entra, mas o medo diminui Eu sei se fraquejar na hora, eu sei que fui É considerado marginal, quem pratica clima Mas aqui em Portugal, a máfia é o regime Toda a gente quer ter paca, é essa a questão Vás à procura de emprego e a resposta é simples Não sou ex-aceito e mcmona, avisa a tua teletiza Para ganhar shit, fico na rua ao paya-quiza O fandom menos peras, trago e tu já estás Passas grande parte da vida a ver as grades Duma cela por trás, lá estás tu Outra vez depois sou Este som é, para todo aquele que está de cana É, a vida às vezes perde o sentido Pois é, quando perdes alguém eu não o vejo É, é difícil de passar, mas mantém a pé Este som é, para todo aquele que está de cana É, a vida às vezes perde o sentido Pois é, quando perdes alguém eu não o vejo É, é difícil de passar, mas mantém a pé Este som é, para todo aquele que está de cana É, a vida às vezes perde o sentido Pois é, quando perdes alguém eu não o vejo É, é difícil de passar, mas mantém a pé Ainda há um tempo atrás, minha memória estava vazia Mas tudo o que eu fazia só me dava alegria Jogar ao Berlim, ao 35 e à Cirumba Lá lia um gato preto, faz figuejo que isto é macumba Era a nossa criança e se pensamentos inocentes Vidas bem vividas até mudarem as nossas mentes Mas tudo um dia muda e hoje tudo mudou Por daí estava vazia, meu pensamento ali ficou Foi mais um que bastou Porque sempre ficará como eu adorava Se todos voltassem cá Olhas para o muro é só lugar desocupado Por todos os falecidos e por tantos os treinados Como a dor aperta e a saudade mora aqui dentro do álbum de memória Vivências Red IG Este som é, para todo aquele que está de cana É, a vida às vezes perde o sentido Pois é, quando perdes alguém eu não o vejo É difícil de passar, mas mantém a pé Este som é, para todo aquele que está de cana É, a vida às vezes perde o sentido Pois é, quando perdes alguém eu não o vejo É, é difícil de passar, mas mantém a pé Fui na delinquência, a lutar pela crumência Este é o ar da ciência, a lutar pelo rumo Só faço merda, às vezes eu sumo Putos com 10 anos de idade A lutar por uma vida, pela pessoa mais querida Que por vez é sua mãe Desde a afregana, um mês ou dois Eu sou filho de estado de cana Atrás de graças e a pensar Na merda que eu fiz Não me faltava nada, tinha uma família feliz Fazia merda e as negras De baixo para cima e por isso Vais querer a minha rima A pensar nos putos delinquentes Todos pequenotes, mas mesmo que não notes A vida do quê? Eu estou enfodido e por isso que muita gente Vai para aquela ida que é criminalidade Temos que encarar os fatos É a pura verdade Só Deus sabe como nós passamos E nos dá força às pessoas Nós amamos defensões da rua Represento o ar entre elas Eu acendo uma vela para que tudo passe bem Para tudo que eu tenho Dou orgulho a minha mãe Força de uma flor africana Queria ser filho sozinha Meu pai morreu, eu era pequenino Para que fazer merda? Eu paro e atino Quantas vezes na vida O povo se lamentou Quantas vezes na vida A rentela já chorou Quantas vezes na vida O coração gelou E quantas vezes na vida A vida continuou Eles eram Quem nasceu para pesar Eles então Na cana estão a morar A nossa vida em vão Eu não pensava partilhar E apenas me resta No tempo esperar Esperar pelo dia Que nasce trito os encontrar E à bala deles Uma daquelas apanhar Passou a liberdade Para dali os levar E o hino da vitória Vamos juntos cantar Miseriosos são aqueles Que perderam por lutar E agora estão livres Para poder continuar Melhorar E tudo de novo Conquistar A nossa vida foi Uma prisão passageira Mas nós não somos cães Nem usamos uma correira O governo é inútil Tropeçaram na rasteira Dizinaram-lhes na cana Crimes da melhor maneira E é assim a vida De quem não nasceu num berço d'or E apenas nas pesadas Encontraram o tesouro Agora estão trancados Outros andam nos céus Alguns viciados Outros nos bancos dos réus Quantas vezes na vida Encontrarei todos revoltados Que antes eram livres E hoje são condenados Por corruptos comprados Em vez de apoiarem Fechou os olhos para a situação Os FTPs fardados Que os põem na prisão Este som é Para todo aquele que está de cana É A vida às vezes perde o sentido Pois é Quando perdes alguém Ou não desabou é É difícil de passar Mas mantenha fé Esse som é Para todo aquele que está de cana É A vida às vezes perde o sentido Pois é Quando perdes alguém Ou não desabou é É difícil de passar Mas mantenha fé É difícil de passar A vida às vezes perde o sentido Mas mantenha fé Esse som é Para todo aquele que está de cana É A vida às vezes perde o sentido Pois é Quando perdes alguém Eu não desabou é É difícil de passar Mas mantenha fé Tá boa Seome é bom, já sou eu